Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Henrique Vianna, sou o instrutor do curso de piloto de paramotor. Também sou o instrutor do reality Bora Voar, que a gente faz todo mês, onde um grupo de pessoas interessadas em se tornarem pilotos vem até a minha casa, tem uma casa de hóspedes aqui, ficam hospedados aqui e durante 10 dias, 10, 12, 13 dias, fazem um curso intensivo de piloto de paramotor. A gente todo dia vai para treino, voo, treino, voo, treino, voo, é um curso super intensivo de piloto de paramotor. Dessa vez eu vou convidar vocês para fazer a chamada do curso Delivery de Piloto de Paramotor. O que é? A gente vai até a sua cidade e faz o curso aí na sua cidade. Você mesmo que tem vontade de se tornar piloto de paramotor e assiste os vídeos de cursos disponíveis aí no mercado e não tem a condição de se locomover, ficar um tempo lá onde acontece o curso e deixa o seu sonho postergar e fica para depois, depois, depois e a vida passa, e a vida passa muito rápido e, no final das contas, não consegue fazer o curso. Então, eu tenho uma proposta que é ir até a sua cidade com todo o meu equipamento, aqui atrás tem dois motores, ali tem todas as asas, capacete, rádio, tudo o que precisa, selete, asas de treino, tudo o que precisa, absolutamente tudo o que precisa para fazer o curso de piloto de paramotor. Então, você que se encaixa nesse perfil e tem vontade de fazer, entre em contato comigo, forma pelo menos uma turma com quatro alunos, quatro alunos, chama mais três amigos, e a gente vai até a sua cidade fazer o curso com você aí, na sua casa, na sua cidade, na área que você conseguir achar aí para a gente treinar, e você vai conseguir, vai conseguir se tornar um piloto de paramotor e vai desfrutar desse esporte que não dá para explicar muito bem, porque voar é uma sensação única, então, só depois que você voar, você vai entender o que é voar. Então, delivery de curso de paramotor é uma opção que eu ofereço para as pessoas que têm vontade de se tornar piloto e não tem o tempo de ir até o local onde os cursos são disponíveis ou tem uma agenda complicada com relação ao trabalho, família, compromissos em geral. É o dia a dia de todo mundo, né? Todo mundo tem seus compromissos e todo mundo tem que se ajustar ao que é realmente necessário e aquilo que a gente deseja fazer, incluindo os nossos sonhos. Às vezes a gente deixa os nossos sonhos para depois e fica difícil, né? Claro que é sempre difícil, nunca é fácil, mas tudo depende da gente. E o curso delivery de piloto paramotor é uma opção que você pode ter de contratar gente. Eu vou com o Luan, meu filho, ele me ajuda a gente ministrar o curso, a gente fazia todas as fases do curso de controle de asa, vocês vão evoluindo, vão mudando o controle, ficam de frente, ficam de costa para asa, treinam decolagem de alpina, treinam com motor, com motor leve, com motor pesado, né? Se você, eu já falei em outros vídeos, se você é leve e pesa menos, a gente tem um motor mais leve para você, se você é pesado, precisa de um motor mais forte, eu também tenho esse motor. Tenho asa para iniciante, tenho tudo o que você precisa para voar, sem que você gaste, nesse primeiro momento, dinheiro, faça o investimento no equipamento, né? Esse esporte é muito bacana, mas exige um investimento considerável, né? Não é um investimento tão barato. Então, quando você tem a possibilidade de fazer um curso com todo o equipamento do instrutor, esse custo você já pode postergar e se planejar, tá? Eu bato muito nessa tecla, eu vou repetir aqui, que eu prefiro que você primeiro faça o curso para depois comprar o equipamento. Porque o equipamento não é assim, vou ali comprar um quilo de feijão, tem três tipos de feijão, eu quero feijão assim e feijão assado. Não é assim. Você precisa saber o seu perfil de voo, o perfil que você vai pretender voar, qual é a sua característica física, que habilidade que você vai ter, quais são as asas disponíveis, qual é o nível que você vai começar. Claro que você vai começar no iniciante, mas se você voar no interior, a característica é uma, se você voar no litoral, a característica é outra, se você for leve, se você for pesado, se você tiver a vontade de voar nos dois lugares, não, eu quero voar no interior e na praia, né? Eu moro aqui no interior, mas de vez em quando eu vou até a praia. Então, tudo isso, são muitas variáveis que você precisa saber para comprar o seu equipamento certo, que atenda a sua necessidade. Quando você pergunta um cara que está vendendo um motor ou uma asa, ele sempre vai dizer que o dele é o perfeito para você. Infelizmente, tem pessoas assim. Eu já tive relatos de pessoas me perguntando, as pessoas me perguntam muito, eu fico muito satisfeito em poder ajudar pessoas com dúvidas, né? Não, eu vejo seus vídeos, será que você me ajuda com essa informação, com aquela informação? Cara, eu já vi gente oferecendo as effects para aluno que vai começar o curso. Para quem não sabe, a effect é uma asa avançada, ela nem tem a iniciante, a intermediária e a avançada, assim. A asa pode competir com ela, você pode participar de campeonatos, de tão avançada que é. E uma asa avançada, ela não permite muito erro, ela não permite erro nenhum, na verdade. Ela é muito arística, você precisa ter o controle. Como é que você oferece para um cara que vai começar um curso, uma asa desse tipo? Então, você está vulnerável a encontrar pessoas desse tipo, que vai colocar sua vida em risco para te oferecer um equipamento que não te atende, que exige uma habilidade maior. Então, uma vez que você faça o curso, tenha contato com as asas, você vai entender o que eu estou falando. Ah, é tudo asa, é tudo voo, é tudo asa de parapente, é tudo asa de paramotor, é tudo igual. Não é tudo igual, é bem diferente. E esse bem diferente inclui a sua segurança. Então, se você não tiver a orientação certa, você pode vir a comprar um equipamento que não te atende, e pior, colocar a sua segurança em risco. Então, faz o curso, estou te dando a opção. Você faz o curso, aprende as variáveis que existem em relação a motor e asas, condições de voo, condições de clima. Você precisa entender do clima, você precisa olhar para o céu e saber, não, hoje está bom para voar, não, hoje eu vou voltar para casa porque hoje não está bom para voar. Eu vou voar amanhã ou quando a natureza permitir. Tudo isso você pode fazer em um curso, adquirir o conhecimento, depois, com conhecimento de causa, você vai procurar os equipamentos. Se o novo couber no seu bolso, beleza, o novo é sempre melhor. Você compra lá o equipamento novo. Se não for o seu caso, a gente te ajuda a procurar os equipamentos usados que ainda te ofereçam segurança. Sim, tem equipamentos usados que são bons para você começar, que são confiáveis, asas com laudo, asas com pouco uso. Porque se você olhar os anúncios, todos os anunciantes falam não é minha asa, pouco uso. Foi ontem. Todos eles falam isso. Não, está voando, como é que é que fala? Está voando muito, está voando muito. Está voando muito, mas se você não fizer o teste de porosidade, não tiver um laudo, não conhecer o histórico da asa, aí está o risco, né? Então, se você é iniciante e não tem esse conhecimento e o cara começar a te contar a historinha, está aí mais um ponto de risco que você pode se colocar, a sua segurança em risco. Então, o que eu estou te oferecendo é ir até a sua cidade, você forma um grupo de amigos, pelo menos quatro, a gente fica aí pelo menos dez, doze dias. Se você conseguir cinco alunos, a gente fica duas semanas. Até vocês conseguirem voar, serão todos os dias, vocês vão conseguir, a gente vai ficar o dia inteiro disponível para vocês treinar, a gente ajeita a asa, a gente orienta, cada vez que você puxa, cada vez que você comete um erro, a gente te pontua. Olha, aconteceu isso porque você errou aqui. É diferente de você comprar uma asa de treino, você entra no Facebook lá, tem um monte, né? Asa de morrote, treino, aquelas asas que são lixo, mas que para treinar serve. Aí você erra, aí você desata tudo, vai lá, ajeita a asa de novo, puxa de novo, e erra de novo, aí você vai lá, coloca, o vento está forte, o vento está fraco, você não tem esse feeling. Erra, não sabe por que errou, não sabe nem como que pega direito nos tirantes, nos batocos. Erra, erra, não sabe por que errou, e ninguém está ali para te orientar. Você vai conseguir? Se você for persistente, talvez você consiga. É diferente de alguém estar do seu lado ali, você puxou, errou, a gente vai ali, ajeita a asa na mesma hora, de novo, olha, você errou assim, olha, você errou assim, agora faz assim, você está pegando errado, puxa aqui, posiciona, você está fora do vento, dá um passo para a direita, dá um passo para a esquerda, olha, você posiciona assim. É muito mais eficiente do que você comprar uma asa sozinho, mais uma vez. Você pode fazer sozinho, você que sabe, cada um sabe o seu destino. Mas com o instrutor do seu lado, o ritmo de aprendizado é muito acelerado, porque a gente faz o tempo inteiro, e corrige você o tempo inteiro. Eu não tenho nenhum pudor de você, de falar para você, você errou por causa disso. Eu não preciso te esculachar, te dar esporro de nada, de uma relação profissional. Naquele momento, o instrutor, aluno, depois de você ganhar conhecimento, e quem sabe no futuro, a gente voa junto de igual conhecimento. Só naquele momento, eu vou ter um pouquinho mais de conhecimento para você, e eu vou transmitir esse conhecimento para você. Essa informação vai ser passada para você. Então, não tem esse tratamento que a gente vê em alguns outros instrutores, infelizmente, de... Eu mando você, eu já te falei, direita, puxa para a direita, você é burro. Você puxou para cá, cara, se você olhar os meus vídeos, você não vai achar isso. O respeito tem que imperar em qualquer que seja a situação. Então, se você tem esse receio, porque já viu outros instrutores tratar longe desse jeito, pode saber que comigo, nem com longe, isso vai acontecer. Cara, o respeito está acima de tudo. Se você errou, a gente vai falar, puxa para a direita, puxa para a esquerda, você errou isso, errou de novo, faz parte. Você vai errar mil vezes. A gente repete mil vezes a mesma coisa. Faz parte. O instinto, a coordenação motora, você luta contra a asa. Até você entender que você tem que controlar a asa, isso leva um tempo. E a gente entende isso. A gente já passou vários alunos. Então, entendo, a gente fala, puxa direito, o cara puxa a esquerda. Puxa para cá, o cara puxa para lá. E a gente, não, você errou isso, o cara puxa e erra de novo. Faz parte. O ser humano é assim. E a gente entende. E pode ter certeza que você vai ter respeito em todas as fases do seu treinamento comigo e com o meu filho também, com o Luan. A gente zela muito por isso, tá? Porque naquele momento você é aluno, eu sou instrutor, mas ao mesmo tempo você é pai de família, você é chefe, você é uma pessoa que merece respeito. E no futuro você vai virar um piloto até mesmo melhor do que eu, porque a evolução, cada um que determina quanto que vai. Beleza? Então, é isso que eu tenho para dizer. junto com um grupo de amigos, entra em contato comigo, conversa comigo, diz qual é a sua cidade, a gente vê um planejamento, a gente vai até aí, leva tudo que eu tenho aqui, você faz o curso e se você decidir virar piloto para motor, quiser os equipamentos, eu ainda tenho uma representação na Sol que eu consigo 10% de desconto se você for meu aluno para comprar os produtos que estão lá no site com 10% de desconto. Então, se for o caso, se você quiser um produto da Sol, quiser um produto novo, eu ainda consigo 10% de desconto para você, a gente está falando de uma asa de 1.500, de cara você vai conseguir 1.500 reais só de desconto numa asa. Se for o caso de comprar uma asa nova da Sol, mas isso é só mais um detalhe, tá? Então, forma um grupo de amigos, separa 10, 12 dias, se for 5 alunos, a gente fica 2 semanas na sua cidade, seja onde ele for, a gente acabou de voltar do Mato Grosso do Sul, viajamos 2.000 quilômetros para chegar lá, 2.000 quilômetros para voltar e foi um curso muito legal, a gente chegou lá, criamos no início alunos e voltamos com os amigos, muito legal, foi uma experiência muito interessante, muito interessante. Mato Grosso do Sul, 2.000 quilômetros, então se você acha que está longe da gente, a gente vai, pode ter certeza que a gente conversa e a gente vai até aí e ministra o curso onde você estiver, tá bom? liga para mim, minha descrição vai estar no vídeo, meu telefone, liga, pergunta o que você quiser, se tiver qualquer dúvida, a gente conversa e se você conseguir formar um aluno, uma data que seja boa para você, a gente vai até você. Valeu! Bora voar! Tchau! Tchau!